Dores e mágoas Caminham comigo Mas mesmo nas lutas Eu posso cantar Pois tenho um tesouro Meu Deus está vivo Eu já decidi Viver para o rei Eu já decidi Ser invencível Pois seu Espírito Habita em mim E nada me abalará Cristo nunca me deixará Eu já decidi Viver para o rei Algemas Algemas se quebram Quando o crente ora Trevas se apagam Na luz do Senhor Triunfo com Ele Eu já decidi Eu já decidi Viver para o rei Eu já decidi Eu já decidi Ser invencível Eu já decidi Viver para o rei Viver para o rei Quando eu estou fraco Eu clamo ao Senhor Viver para o rei Alcanço Alcanço vitória Viver para o rei Eu já decidi Eu já decidi Eu já decidi Viver para o rei Viver para o rei Eu já decidi Viver para o rei Pedro e João Iam para o templo Para orar E falar com Deus Quem junto à porta Estavam aleijados Pedindo esmolas De qualquer valor Pedro e João Iam para o templo E quem procura Deus Acho seu irmão Não tenho prata Não tenho ouro Mas o que tenho Isto te dou Em nome de Jesus De Nazaré Em nome de Jesus De Nazaré Levanta E anda Em nome de Jesus De Nazaré Pedro e João Iam para o templo E tu também Podes ir a Deus Receber do Pai A unção e a vida E repartir o amor E o seu poder Hoje Jesus Hoje Jesus Quer falar contigo E através de ti Levantar alguém Tens Tens a palavra E o seu Espírito O que tens Deus te ouvirá Em nome de Jesus Em nome de Jesus De Nazaré Em nome de Jesus De Nazaré Conforta Conforta E cura Proclama com amor A salvação Em nome de Jesus De Nazaré Em nome de Jesus De Nazaré Em nome de Jesus De Nazaré Em nome de Jesus Meu nome é Bartimeu Sou filho de Timeu E cego há muito tempo Eu vivo em Jericó E fico nesta estrada Clamando compaixão Atrás da multidão Há sempre alguém que para Há sempre alguém que vê Por isso estou aqui Quem sabe um dia alguém Venha me socorrer Um dia o Senhor Passou por Jericó E muitos o seguiam Por tudo que eu sabia Em quem Jesus tocava Mesmo se cego via Quando Ele me chamou Me levantei de um salto E Ele me perguntou Que queres que eu te faça E eu lhe responde Mestre que eu torne a ver Jesus Jesus Filho do Rei Davi Jesus Tem compaixão De mim Ele parou Ele parou Curou Minha visão E eu Não sou mais Cego Não Mas E eu Na estrada há sempre alguém Que nunca compreendeu Por que está vivendo Se não houver Jesus Na vida não há luz E nada satisfaz Jesus está aqui Tua vida vai mudar É só obedecer Levante, ele te ama É o mestre que te chama Vem depressa e vem Jesus, filho do rei Davi Jesus tem compaixão De mim Ele parou então Curou minha visão E eu não sou mais cego não Ele parou então Mudou o meu coração E eu não sou mais cego Deus 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 Toque por mim Toque por mim Espírito Santo Toque por mim Quando eu tocar Quando eu tocar Os outros Toque por mim Quando eu tocar Toque por mim Espírito Santo Espírito Santo E fale por mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Fale por mim Como um rio E de águas De águas vivas Que semeiam Paz E alívio Fale por mim Espírito Santo Espírito Santo Fale por mim Minhas mãos Minhas mãos Serão as tuas Sempre abençoando Meus lábios Se abrirão Para falar Serei como bom Samaritano Para quem precisa Quero ser A tua casa Vive em mim Quero ser A tua casa Vive em mim Quando terminar esta vida E lá no céu Eu chegar Haverá uma multidão De irmãos Esperando pra me abraçar E perguntaram A uma voz Voltados para mim Oh, conta-nos Como você, irmão Venceu e chegou aqui E falarei E falarei E cantarei De Jesus De Jesus que me salvou E que por este pecado A si mesmo A si mesmo se entregou Foi graça Foi graça Graça Super abundante Graça 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 Super abundante Graça Foi graça 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 Preciosa E doce Graça Foi graça, irmãos Graça, irmãos Eu vos digo Que foi assim Foi só pela graça De Jesus Que eu venci E cheguei Aqui Vinde após Vinde após mim Disse Jesus Acerto homem Vinde após mim E eu te farei Um pescador Transformarei Tudo o que fazes E o que te prende Eu tirarei Te envolverei Com meu amor Com meu amor Vinde após mim E tudo o que orares Crendo em meu nome Meu pai promete Meu pai promete Pela palavra Te responder Vinde após mim Vinde após mim Vinde após mim Disse Jesus A este homem Ele o seguiu E se tornou Um pescador O mundo é o mar Os peixes são homens Sem rumo Sem rumo e sem vida A rede é a mensagem Que fala da paz Que existe em Jesus Que existe em Jesus Quero teu braço Quero teu braço Lançando a rede Em alto mar Em alto mar Lá onde estão Os grandes cardumes Ainda sem rumo O mestre te quer Lançando a mensagem Pescando pra Deus Lá onde estão Os grandes cardumes Os grandes cardumes Ainda sem rumo O mestre te quer Lançando a mensagem Pescando pra Deus Amém. Eu queria ser o cego que de novo viu Eu queria ser o morto que ressuscitou Como eu queria andar com ele em Cafarnaum Ah, se eu pudesse estar no barco de onde ele falou Eu queria ver os magos e a estrela em Belém Ser a mulher com esperança que nele tocou Comer do pão que só beijou na multiplicação Me reclinar junto ao seu ombro como fez João Eu queria ser aquele de Emmaus Cujo coração ardia com Jesus Ser um simples galileu naquele dia Para ver o meu Senhor quando subia Eu queria sobre as águas também caminhar Estar naquele casamento da transformação Poder beber do vinho novo que Jesus formou Participar da pescaria que ele orientou Eu queria dos leprosos ser o que voltou E ver a luz e ouvir a voz que a Paulo transformou Como eu queria ser capaz de aliviar a dor Daquele gravo transpassando a mão do Salvador Eu queria em Jerusalém estar Na entrada triunfal também louvar E no túmulo vazio constatar Que Jesus ressuscitou e vivo está Eu queria nem que fosse por um pouco Poder tocar e conversar com o Senhor Eu queria, eu queria, mas eu posso Pois pela fé eu sei que Cristo vive em mim 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para mim, ele vem correndo e logo me abraça, como um pai me aceita e me faz descansar. Não exijo ser um filho nesta casa, já não posso nem chamá-lo de meu pai. Deixa eu ser como um simples empregado, pois assim eu pelo menos viverei. Mas o pai me abraça e se regozija e uma roupa nova vem me dar. No meu dedo põe o anel da autoridade, como um filho ao seu lado faz ficar. A CIDADE NO BRASIL Hoje ainda o pai está no horizonte De braços estendidos pra você Se você quiser voltar ainda é tempo Deus é pai e ele vai lhe receber Se você quiser voltar ainda é tempo Deus é pai e ele vai lhe receber Deus é pai e ele vai lhe receber Deus é pai e ele vai lhe receber A CIDADE NO BRASIL Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia ou fome? Será perseguição, tristeza ou dor? Mas eu estou bem certo E nada neste mundo Passado nem futuro Perigos ou nudez Nos pode separar Do amor do nosso Pai Amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor Em todas estas coisas Que nos abalham Sou mais que vencedor Pelo Senhor Nem vida, morte ou mal Ou qualquer coisa Nos pode separar Nos pode separar Do amor de Deus Mas eu estou pensando Que nada neste mundo Passado nem futuro Passado nem futuro Perigos ou nudez Nos pode separar Do amor do nosso Pai Amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor Amor Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor Pois eu sei quem tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Do que tudo o que pedimos Infinitamente mais Do que tudo o que pensamos Infinitamente mais Do que tudo o que sentimos Infinitamente mais Do que tudo o que pensamos Infinitamente mais Se ela é Tua palavra, ó Senhor Perfeito em Teus caminhos Perfeito em Teus caminhos Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Por fazer infinitamente mais Senhor, vem ficar comigo, sem Ti meu viver se apaga, mas quando Tu vens, és vida. Senhor, Tu és em mim a própria vida, se um dia me faltarem os amigos, se um dia em trevas transformar-se a luz, então eu saberei que estás comigo, Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, vem ficar comigo, pra onde irei eu sem Ti, só Tu tens a vida eterna. Senhor, vem ficar comigo, Jesus, Jesus, Deus, 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 Deus Se forma, Jesus, 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 Senhor, vem ficar comigo, até que eu sei o meu, Jesus, um sonho teu, Já me salva, Jesus, Jesus, meu Jesus. Quero ser somente um servo teu, ser canal do teu amor, Ter na vida tal submissão, que em cada dor ache razão, pra em tudo te louvar, Senhor. Ó Deus, faz-me um servo teu, que aprenda a te obedecer, por todo o meu viver. E em cada tentação, ser servo e resistir, seguro na oração. Ó meu Deus, dá-me o prazer, ser um servo teu, só um servo e nada mais. Ser um servo e então viver, ser um servo e achar paz. Confundir o mundo e os seus padrões, crucificar-me em tua cruz, gastar-me neste afã, Jesus. A vida te oferecer, provar pra sempre a tua luz, ser servo é promoção. Ter mais vida por morrer, ter tudo e nada ter, andar em comunhão. Ter mais vida por morrer, ser um servo teu, só um servo e nada mais. Ter mais vida por morrer, ser um servo e nada mais. Ter mais vida por morrer, ser um servo e nada mais. Na minha vida, sempre, sempre, eu tentei viver. De tal maneira que eu tivesse liberdade e paz. Com os amigos e os vizinhos e o mundo inteiro, nada temendo ou devendo a alguém. Mas tudo isso foi inútil, foi tudo em vão. Livre eu não era, nem tinha paz. Mas houve um dia em que Deus se revelou a mim. E por seu filho, liberdade me ofereceu. Mostrando que ser livre não é simplesmente viver em paz com os outros e fazer o que se quer. Ser livre é muito mais. Ser livre é muito mais do que o modo de viver. Ser livre é ter Jesus, ser livre é renascer. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre, livre, livre em Jesus. Livre, livre no poder da sua cruz. Livre, livre, livre pra viver. Hoje eu sou livre, livre, livre pra viver. Hoje eu sou livre, livre, livre em Jesus. Hoje eu sou livre, 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 Jesus Livre, livre, no poder da sua cruz Livre, livre, livre pra viver Liberdade pra valer Hoje eu sou livre, 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 Jesus Foi lindo, Senhor, te encontrar Ainda me lembro o lugar Não mais que um menino inseguro eu sou Mas Deus com temora me achou Foi lindo, Jesus me mudou Seu toque de amor me marcou As mágoas e a desilusão Fecharam o meu coração Foi lindo, Senhor, tudo que eu encontrei Quando o teu poder me alcançou Por isso eu não quero jamais Esquecer daquilo que fui E o que sou Se um dia eu quiser te deixar Jesus não me deixe fazer Prefiro antes disso morrer Meu Senhor Mas nunca, meu Deus, te negar Foi lindo este amor sem igual A cruz foi teu preço total Por isso, Jesus, deixe não Se um dia eu quiser te deixar Se um dia eu quiser Se um dia eu quiser te deixar Jesus não me deixe fazer Prefiro antes disso morrer Prefiro antes disso morrer A cruz foi teu preço A cruz foi teu preço total O mundo está terminando O mundo está terminando O coro está cantando Eu venho como estou Eu venho como estou O órgão começa a tocar O povo vem ao altar para orar Um procura vitória Um procura vitória Para a mãe, o pai, o irmão Outros choram de emoção Pela dor e aflição Este é o lugar Este é o lugar de tudo Entranhar Tudo pra Deus Neste altar Tudo pra Deus Tudo pra Deus Neste altar Não precisa nunca mais Estas dores carregar Há uma luz Há uma luz que ilumina Há uma luz que ilumina Um amor que é seu É Jesus que o espera Porque hoje você creu De pressa vem Antes do mundo Terminar Tudo pra Deus Neste altar Pai orando Pai orando Como em paz A mãe ajoelhada A mãe ajoelhada A unção São rostos Olhando A Jesus Todos querem redenção Serem salvos Pela cruz Vidas são inundadas Transformadas Pelo amor Só quem sabe O que acontece Intercede com fervor Este é o lugar De tudo Entregar Tudo pra Deus Neste altar Tudo pra Deus Neste altar Tudo pra Deus Neste altar Há uma luz Há uma luz que ilumina 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 Há um amor que é seu Tudo pra Deus neste altar Tudo pra Deus neste altar Não precisa nunca mais Estas dores carregar Há uma luz que ilumina O amor que é seu É Jesus que o espera Porque hoje você creu Que pressa vem antes do culto terminar Tudo pra Deus neste altar Tudo pra Deus neste altar Pedro e João Iam para o templo Para orar e falar com Deus Bem junto à porta Estavam aleijados Pedindo esmolas Pedindo esmolas De qualquer valor Pedro e João Iam para o templo E quem procura Deus Acha o seu irmão Não tenho prata Não tenho ouro Mas o que tenho Isto te dou Em nome de Jesus De Nazaré Em nome de Jesus De Nazaré Levanta Levanta E anda Em nome de Jesus De Nazaré Pedro e João E eu para o templo E tu também Podes ir a Deus Receber do Pai A unção e a vida E repartir o amor E o seu poder Hoje Jesus Quer falar contigo E através de ti Levantar alguém Tens a palavra E o seu espírito O que tens Deus te ouvirá Em nome de Jesus De Nazaré Em nome de Jesus De Nazaré Conforta E cura Proclama com amor A salvação Em nome de Jesus De Nazaré Em nome de Jesus De Nazaré De Nazaré Em nome de Jesus De Nazaré 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 Amém. 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 Eu te amo, Mais que abelha ama a flor Eu te amo E como é forte o meu amor Eu te amo mais que tudo Mais que a vida que há em mim Eu te amo E nada vence Este amor que não tem fim Eu te amo Pois trocaste O meu fardo pela cruz É assim que eu te amo Jesus Eu te amo Mais que um preso Anseia ver Toda a luz Da liberdade E assim viver Eu te amo Mais que um nauta Amo a pátria Que deixou Mais que o pobre Exilado Amo o chão Amo o chão Que o desprezo Eu te amo Mais que o cego Possa possa desejar a luz É assim que eu te amo Jesus 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 Vivo esperando aquele momento De encontrar meu Senhor Diante Dele ver Sua glória Adorar meu Salvador Por sobre as nuvens irei encontrá-Lo Oh, quando isso será? Essa esperança me traz alegria Muito breve Jesus voltará Cada momento que vai passando Sinto mais perto chegar Manhã ou tarde Dia ou noite Pode Ele breve voltar Devo estar pronto Vigendo e olhando Vivendo como Ele quer Pois ao soar da trombeta excelente Jesus voltará Outra vez Jesus voltará Outra vez Quando terminar esta vida E lá no céu eu chegar Haverá uma multidão de irmãos Esperando pra me abraçar E perguntarão E perguntarão Há uma voz Voltados para mim Oh, conta-nos como você Oh, conta-nos como você, irmão Venceu e chegou aqui E falarei E falarei E cantarei De Jesus que me salvou E que por este pecado A si mesmo se entregou Foi graça Graça Superabundante graça Foi graça 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 Preciosa E doce Graça Graça Foi graça Irmãos Graça Irmãos Eu vos digo Que foi Assim Foi só Pela graça De Jesus Que eu venci E cheguei Aqui E falarei E cantarei De Jesus Que me salvou E que por este pecado A si mesmo se entregou Foi graça Graça Superabundante graça Superabundante graça Foi graça 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 Preciosa E doce Graça Foi graça Irmãos Graça Irmãos Eu vos digo Que foi Assim Foi só Pela graça De Jesus Que eu venci E cheguei Aqui De Jesus Que eu venci De Jesus Manso e suave Jesus convidando Chama por ti e por mim Eis que ele a porta Te espera Velando Velar por ti E por mim Vem já Vem já Alma cansada Vem já Manso e suave Jesus convidando Chama Oh pecador Vem já Pois que esperamos Jesus convidando Convida a ti E a mim Oh não desprezes O que ele está dando Sim dando a ti Dando a mim Vem já Vem já Alma cansada Vem já Manso e suave Jesus convidando Chama Oh pecador Vem já Correm os dias Mas as horas Se passam Passam Por ti E por mim Transes De morte Por fim Nos esperam Vem tanto a ti Quanto a mim Quanto a mim Oh grande amor Que Jesus Nos tem dado Tem dado a ti Dado a mim Venho Venho Pra salvar Nos dúvidos Pecado Venho Por ti E por mim Vem já Vem já Alma Cansada Vem já Manso e suave Jesus convidando Chama Oh pecador Vem já Vem já Vem já Quero ser somente um servo teu Ser canal do teu amor Ter na vida tal submissão Que em cada dor ache razão Pra em tudo te louvar, Senhor Ó Deus, faz-me um servo teu Que aprenda a te obedecer Por todo o meu viver E em cada tentação Ser servo e resistir Seguro na oração Ah, meu Deus, dá-me o prazer De ser um servo teu Só um servo e nada mais Ser um servo e então viver Ser um servo e achar paz Confundir o mundo e os seus padrões Crucificar-me em tua cruz Gastar-me neste afã, Jesus A vida te oferecer Provar pra sempre a tua luz Ser servo é promoção Ter mais vida por morrer Ter tudo e nada ter Andar em comunhão Oh, meu Deus, dá-me o prazer De ser um servo teu Som servo e nada mais Ter tudo e nada mais Em toda a criação de Deus Venho em milagres Pois Cristo me salvou Miraculoso é o poder Que assim me transformou Minha alma escura se abriu A luz do Salvador Venho em milagres Pois em Deus te abor Amor de Deus, poder real Milagres fez em mim Perdão, felicidade e paz Eu gozarei sem fim Venho em milagres Pois Cristo me salvou Miraculoso é o poder Que assim me transformou Minha alma escura se abriu A luz do Salvador A luz do Salvador Creio em milagres Pois em Deus te abor Creio em milagres Em milagres De Deus 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 Senhor, vem ficar comigo Comigo Sem ti Meu viver Se apaga Mas quando tu vens És vida Senhor, tu és em mim A própria vida Se um dia me faltarem Se um dia me faltarem Os amigos Se um dia em trevas Transformar-se a luz Então eu saberei Então eu saberei Que estás comigo Jesus 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 Senhor Vem ficar Comigo Comigo Pra onde irei eu Sem ti Só tu Tens a vida Eterna Só tu Senhor Jesus Faz-me mortal Se vens O nada em tudo Se transforma Se vens Senhor Se vens Não há mais dor Se vens Um paraíso em mim Se forma Jesus 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 Senhor Vem ficar Vem ficar Comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Até em te Eu lancei o meu Jesus Um sonho ardeu Já me salva Jesus 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 Meu Jesus Meu Jesus Vida Sempre Eu tentei Viver De tal maneira Que eu tivesse Liberdade e paz Com os amigos e os vizinhos e o mundo inteiro Nada temendo ou devendo a alguém Mas tudo isso foi inútil, foi tudo em vão Livre eu não era, não, nem tinha paz Mas houve um dia em que Deus se revelou a mim E por Seu Filho liberdade me ofereceu Mostrando que ser livre não é simplesmente Viver em paz com os outros e fazer o que se quer Ser livre é muito mais do que um modo de viver Ser livre é ter Jesus, ser livre é renascer Hoje eu sou livre, livre, livre em Jesus Livre, livre no poder da sua cruz Livre, livre, livre pra viver Liberdade, liberdade pra valer Hoje eu sou livre, livre, livre em Jesus Livre, livre em Jesus Livre, livre no poder da sua cruz Livre, livre, livre pra viver Liberdade pra valer Hoje eu sou livre, livre em Jesus Hoje eu sou livre, livre, livre em Jesus Livre, livre em Jesus Livre, livre no poder da sua cruz Livre, livre, livre em Jesus Livre, livre no poder da sua cruz Livre, livre em Jesus Livre, livre no poder da sua cruz Livre, livre em Jesus Livre, livre em Jesus Deus tem um plano Em cada criatura Aos astros Ele dá o céu A cada rio Ele dá um leito E um caminho para mim Traçou A minha vida eu entrego A Deus Pois o Seu Filho entregou Por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Ele dá um Seguirei meu Senhor Seguirei meu Senhor Seguirei meu Senhor Jovens Eu quero que você Eu mas O seu querer e paz Estão na Bíblia Com bênçãos que jamais posei Embora tenha Mudas e tristezas Tenho fé Que Deus me guiará A minha vida Eu entrar Oh Deus Pois o seu filho entregou Por mim Não importa onde for Seguirei Meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Irei Seguirei 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 Música Vinde a mim Todos nós que estás cansado Sobrecarregados Vinde a mim Todos nós que estás cansado Eu vos aliviarei Tomai sobre nós O meu julgo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde De coração Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde De coração Vinde buscar O descanso E a paz E se estáis abatidos Vinde a fonte Eu vos aliviarei E eu vos aliviarei Porque meu julgo É suave E o meu fardo eleve E o meu fardo eleve O meu fardo eleve Vinde a mim Todos nós que estás cansado Sobrecarregados Sobrecarregados Vinde a mim Todos nós que estás cansado Todos nós que estás cansado Eu vos aliviarei Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Víde a mim Confio em Deus Aonde queira que vá Na terra firme ou sofrerá do mar E seja pois Aonde for Confio em Deus Em seu excelso amor Confio em Deus Eu sei que me amará E pela sua mão me guiará E seja pois Aonde for Confio em Deus E em seu excelso amor Aonde for Aonde for Aonde for Recebe o seu cuidar Ele guia as águias No espaçoso ar Pois Ele assim Cuida de mim Confio em Deus E em seu excelso amor Confio em Deus Eu sei que me amará E pela sua mão E pela sua mão me guiará E seja pois Aonde for Confio em Deus Em seu excelso amor E pela sua mão me guiará Em seu excelso amor Já andaste só em tristezas Já andaste só em tristezas Nas trevas Da solidez Com o som do silêncio Acertar-te Sem saber o caminho a seguir Deixe Deixe o Salvador Com o seu amor Te ajudar Te guiar Deixe o Salvador Com o seu amor Te ajudar Te guiar Oh, abre Oh, abre teu coração Aceita O seu perdão Deixe o Salvador Com o seu amor Te salvar O seu santo Espírito Gozará Seu poder Seu poder Em ti Habitará Entrega-lhe Teus amanhãs Ao teu lado Pra sempre Ele irá Deixe o Salvador Deixe o Salvador Com o seu amor Com o seu amor Te ajudar Te guiar Oh, abre teu coração Aceita O seu perdão Deixe o Salvador O seu amor Com o seu amor Te salvar Deixe o Salvador com o seu amor Te salvar Deixe o Salvador Veja o Salvador Bem-aventurado o homem que no Senhor confia, ó provai. Bem-aventurado o homem que no Senhor confia, ó provai. Será como o monte de cião e Deus o guardará de todo mal. Assim como a força suspira pelas águas, eu tô te bebendo no rio. E sempre vem de ti, meu Deus, a minha alma tem sede de Deus. O meu Deus é vivo, ó provai. A minha alma tem sede de Deus. O meu Deus é vivo, ó provai. A minha rocha é o meu Senhor, o meu libertador e bom pastor. Foi Ele, não nós. Quem nos fez rebanho o seu e dele eu sou. Irmão dos meus passos, prova e vende que Ele é bom. Andei, por onde Cristo andou. Há muito tempo atrás, passei por onde Ele passou. Sentindo a mesma paz, aquela cena não mudou. Com reverência vi. Andei por onde Cristo andou. Senti que estava ali. Meus passos foram lá, Belém. E doce que foi. Que doce que foi. Doce que foi. Quanta recordação Eu vi as águas do jardim Como eram há muito tempo atrás Estreve humilde em oração Onde eu e as flores olhou No orto do Getsemane Meu coração parou Meu coração parou Meu coração parou Com Cristo ao lado meu E o monte do calvário Subconfiante O monte do calvário Onde na cruz morreu Eu sou feliz Porque tenho Jesus Posso cantar Mesmo na escuridão Esta é a grande diferença Agora Com Ele eu creio Eu venço Eu tenho paz Eu sou feliz Eu sou feliz Pois tenho um grande amigo Com Ele Com Ele Estou no caminho Estou no caminho Ao lar da glória Ao lar da glória Eu sou feliz Alegria está do outro lado Previverei Jesus Vindo em glória para levar-me ao céu Previverei Jesus Vindo em glória para levar-me ao céu Olhei para o Jordão E eis o que eu fiz Vindo em glória para levar-me ao céu Um exército de anjos chegando para mim Ó, chegando para levar-me ao céu Previverei Jesus Vindo em glória para levar-me ao céu Previverei Jesus Vindo em glória para levar-me ao céu Se você, porém, chegar antes de mim Lá na glória onde Jesus está Diga então aos meus amigos Que eu chegarei também Lá na glória onde Jesus está Previverei Jesus Vindo em glória para levar-me ao céu Previverei Jesus Vindo em glória para levar-me ao céu 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 Junto a Jesus o fardo vai-se leve E meu dever deleita-me seduz As nuvens negras meu amor dissipa Por entre as trevas ando como em meio a luz Se perto está, se tenho junto a mim Os meus anseios todos satisfaz Se perto está, inunda o coração de paz Num paraíso estou, se perto está, Jesus Num paraíso estou, se perto está, Jesus Num paraíso estou, se perto está, Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Creia que tu vais vencer Tu vais em ti viver Eis-me aqui Ao teu altar me entrego Eis-me aqui Sem vacilar me achego Eis-me aqui Oh Senhor Chamaste com afeto Em submissão completa Me rendo a ti Senhor meu Deus A decisão já feita Me traz visão perfeita Agora bem feliz sou teu Eis-me aqui Dirige minha vida Eis-me aqui Fiel serei na vida Eis-me aqui Oh Senhor Oh Senhor Serei por ti usado Conforme o teu mandado Em teus caminhos seguirei Estranho e sem abrigo Estranho e sem abrigo Ou num lugar amigo Da cruz de Cristo Falarei Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui E aí E aí E aí Quem nos separará Do amor de Cristo Quem nos separará Do amor de Deus Será tribulação Angústia ou fome Será perseguição Tristeza ou dor Mas eu estou bem certo E nada neste mundo Passado nem futuro Perigos ou nudez Nos pode separar Do amor do nosso Pai Amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor Em todas estas coisas Que nos abajam Sou mais que vencedor Pelo Senhor Nem vida, morte ou mal Ou qualquer coisa Nos pode separar Do amor de Deus Mas eu estou pensando Que nada neste mundo Passado nem futuro Passado nem futuro Perigos ou nudez Nos pode separar Do amor do nosso Pai Amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor Amor que está em Cristo Amor que está em Cristo Por favor Né Música Amém. 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 E os seus lindos portais, eu quero ver os passos celestiais, a árvore da vida e o lindo rio do Senhor, mas quero ver primeiro o Salvador. Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, e os dias idos lembrarei com amor, queridos quero ver os quais partiram antes sim, mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro eu quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor, estão por longos dias de doces alegrias, eu quero ver primeiro o Salvador. Primeiro eu quero ver meu 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 Salvador. És meu rei, minha alma te louva, ó Senhor, pois quando recordo o passado que levei E como Jesus me alcançou Na cruz eu deixei o meu fardo de dor Louvo a Deus, louvo a Deus, meu Senhor Meu Senhor, és meu rei Minha alma te louva, ó Senhor Um dia eu sei O teu livro se abrirá E nele meu nome estará O clarim soará Meu Jesus voltará E então viverei com o Senhor Meu Senhor És meu rei Minha alma te louva, ó Senhor Minha alma te louva, ó Senhor 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 Cuida de mim Acalma o meu temor Pois sozinho andarei Perdido eu viverei Sem ti Sem ti Pra onde irei Senhor 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 Cuida de mim Escuta a minha voz Não tenho Não tenho outro bem Além de ti Jesus Senhor Cuida de mim Senhor Senhor Cuida de mim Atende a esta oração Sim Sim contigo Sim contigo Venço o mal Sou livre Afinal Para te ser leal Senhor 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 Cuida de mim Comigo Vem ficar Me traz Me traz A paz Enfim Oh Fica Fica assim Senhor Perto de mim Estre Peu Que Fica contribute A paz Morte cruel padeceu, meu Jesus, porque me amou assim. A mim reservada já fora esta cruz, porque me amou assim, porque me amou assim. Porque me amou assim, porque sofreu meu Jesus por mim, porque me amou assim. Oh, que agonia, que dor suportou, porque me amou assim. Hei de atender-lhe a dulcíssima voz, porque me amou assim. Porque me amou assim, porque me amou assim. Porque sofreu meu Jesus por mim, porque me amou assim. Amém. 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 da cruz pra morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz de por uma coroa trocar nesta cruz padeci e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar 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 Eu te adorarei, meu Deus Ó Senhor, Deus dos exércitos Cantarei, te exaltarei Entre as nações Pois o teu amor é grande Como é grande a tua graça A minha alma te louvará Enquanto vivemos Te adoramos, ó Deus Vem do universo Toda glória, honra e louvor Te sejam dados Te adoramos, ó Deus Rei do universo Te adoramos, ó Deus Rei do universo Toda glória, honra e louvor Te sejam dados Te adoramos, ó Deus 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 Transformou-me Adeus Seja glória Pelas bênçãos Sem fim Quero viver Pra ti Tua vontade Sem ti Se algum louvor Ganhar Quero entregar Ao meu Salvador Seu sangue Salvou-me Seu poder Transformou-me Adeus Seja glória Pelas bênçãos Sem fim Eu me perco Sem passos Sem rumo E vejo a vida De triste Vestida Vestida Teu amor Amor Não posso Não posso Eu não passo Pelos problemas Angústias Angústias A vida A vida em mim O que era triste Ele afasta Ele afasta Chega o amor Chega a paz Tom Cristo é paz Cristo é paz Cristo é paz A CIDADE NO BRASIL 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 O GRANDE GRAÇA PERDOARÁ A CIDADE NO BRASIL 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 O SENHOR A CIDADE NO BRASIL JESUS A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em tudo darei graças, sei que és perfeito em teu amor Nada sou a ti, me humilho, sei que tu me ouves Sei que me libertas, sei que me perdoas Sei que me consolas, só em ti encontro plena paz Meu Senhor, a minha vida está nas tuas mãos Em tudo bendirei, em tudo louvarei Em tudo darei graças, vem habita em mim Eterno Deus Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais o mesmo, eu sei Tocou-me, Jesus, tocou-me E de gozo encheu meu coração Quando o Senhor, Jesus, me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei o amado E senti seu terno amor Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei em seu louvor Tocou-me, Jesus, tocou-me E de gozo encheu meu coração Quando o Senhor, Jesus, me tocou Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Continuando Venho como estou Perdido e transtornado A ti quero me entregar Bem perto de ti estou agora Embora, no meu coração estás embora Tu vivas lá no céu e eu vivo aqui na terra Vejo a tua luz a me guiar, Jesus Eis-me aqui, Senhor, conserva-me a teu lado Quero andar aos pés da cruz Pelo teu amor já estou regenerado És o bem que me conduz Bem perto de ti estou agora No meu coração estás embora Tu vivas lá no céu e eu vivo aqui na terra Sinto a tua mão a me guiar, Jesus Senhor, quero viver crendo em ti E ser o amigo que se dispõe sempre Sempre orar, vendo o teu poder E me gastar e me entregar ao teu querer Pois, Senhor, esta mudança Faz em mim transformação Vem com teu poder me batizar Pleno de ti, Senhor, quero ficar Senhor, o que tentei sem conseguir Mostrou-me o quanto eu necessito ter-te Quero abrir todo o meu coração Para cantar e me inundar tua canção Vem, meu Deus, tira o meu fardo Faz de mim servo leal Tudo que não for do teu agrado Muda em mim, Senhor, volta o meu vaso Muda em mim, Senhor, volta o meu coração Muda em mim, Senhor, volta o meu coração Muda em mim, Senhor, volta o meu coração Quando eu puder te ver, face a face, ó meu amado, salvado, então verei toda a beleza ali. Cada mansão, cada surpresa, o meu Senhor, seu rosto de glória, o resplendor da eternidade, e de ouvir todo louvor ali. Mas jamais eu sentirei medo, e toda tristeza se disparar. Quando eu chegar e ver meu Mestre, eu direi glória pra sempre ao meu Senhor e Rei. Quando eu chegar ao paraíso, não haverá mais dor ou pecado. Em a lembrança do passado, viverei para o louvor de Deus. Eu saberei que estou em casa, pois pelo Pai serei recebido. Vinde, queridos, ouviremos de Jesus, quando eu chegar ali. Todo céu será um grande coro para adorar o grande Rei. Quando eu chegar ao paraíso, cantarei em teu louvor, grande Senhor Jesus. Um viajante sou aqui, e às vezes penso assim. Ninguém me ajuda a carregar a carga que há em mim. Por isso, muitas vezes, me queixo a Jesus. Sendo ser pesada minha cruz. Meus pés estão feridos das pedras da estrada. Tribulações se surgem e fico desolado. Mas Jesus, tão meigo, me diz, aqui estou. Porto e assistência eu te dou. Cheguei um dia até dizer trabalho para Deus. Sacrificando o meu querer, aborrecendo os meus. Pensando que devia ter um melhor viver. Então eu ouço Cristo me dizer. Deixei o céu de glória, de luz e de esplendor. Desci a terra em glória, somente por amor. Porém, não considero o que eu fiz por ti. Que te amo muito, segue-me. Que te amo muito, segue-me. Que te amo muito, segue-me. Música Preciosas são as horas da presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar. Pois é Ele o meu abrigo. Quando tenta a dor chegar. Quando tenta a dor chegar. Música Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida. O poder que vem da cruz. 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 O poder que vem da cruz.